Olá, meu querido e grande amigo ouvinte, estamos começando mais um episódio do podcast Onde a Curuja Lê. Hoje é um episódio especial, não vamos traçar sobre um texto, nem sobre dois, mas sim sobre três contos especialíssimos de um dos nossos principais autores da literatura brasileira Machado de Assis. Vamos falar sobre o Homem Célebre, o Espelho e a Causa Secreta. Antes, vamos lembrar um pouquinho do peso que tem esse nome Machado de Assis para a literatura brasileira. A gente está falando muito possivelmente de um dos principais, senão o maior autor em textos, em prosa da literatura brasileira. A gente está falando de um autor que nasceu em 1839 no Rio de Janeiro e também no Rio de Janeiro faleceu em 1908. A gente fala de um autor que é filho de um pintor, ele também é filho de uma lavadeira portuguesa. Fato curioso para a época, pai e mãe de Machado de Assis sabiam ler e escrever. É um fato que é muito raro para uma sociedade que, quando Machado de Assis completava 40 anos, tinha cerca de 78% da população analfabeta. A gente está falando também de um autor realista, dentre os autores do que a gente chama de Escola Literária do Realismo Brasileiro, que não só é importante como autor, mas é importante para essa denominação. Porque ele foi o autor do livro que, de certa forma, abriu as portas para o realismo brasileiro, que é Memórias Póstumas de Bras Clubas, tido como um marco inaugural do realismo brasileiro, publicado em 1881. Machado de Assis, além de tudo isso, foi membro fundador e primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. Ele foi um autor muito celebrado ainda em vida e sua grandeza foi reconhecida em vida. Fato que também é muito importante a gente levar em consideração que é raro para a literatura brasileira, principalmente quando a gente fala de século XIX e século XX. Bom, a gente está falando de Machado de Assis. Rodolfo, como a gente pode pensar a escrita de Machado de Assis em relação à sociedade brasileira daquele período e as transformações que essa sociedade estava vivendo? Oi, queridos amigos ouvintes. Olá, Juliano. Espero que estejam todos bem. Pois não. Para tratar sobre Machado de Assis, sua obra, as relações que a sua literatura tem com a realidade e assim por diante, é muito interessante a gente pensar em um texto de 1973, de Roberto Chuvars, que se chama As Ideias Fora do Lugar. E nele, ele vai dizer o seguinte, olha, no século XIX, o Brasil, ele, de certa forma, ele busca uma modernização, mas ao mesmo tempo ele resguarda aí as suas estruturas sociais basais, né, aquelas que perduraram por séculos. Esse choque, né, de culturas entre o Brasil e a experiência europeia, no século XIX, vai definir as nossas relações e aí isso será previsto com excelência na obra do Machado de Assis, né, isso nas palavras do nosso crítico aqui, do nosso autor. Veja, qual que é o impasse que está colocado aqui? Enquanto na Europa, né, os ideais iluministas, eles deram a origem, fundamentaram o liberalismo econômico, político, social e etc. No Brasil, né, essa adaptação para um novo modelo, ela não se deu de maneira direta. Por quê? Porque neste momento da nossa história, nós ainda praticamos a escravidão, nós ainda estamos ancorados em um sistema de favores e que, portanto, quando o liberalismo chega com força aqui no nosso país, o encontro com essas estruturas faz com que o Brasil, ele não tenha algo de fato definido, mas que ele abarque experiências dúplices, tá? E o que seriam essas experiências dúplices? Seria a ideia de que, né, entre o moderno e o arcaico, entre aquilo que se apresenta como novidade e aquilo que persiste na história brasileira, nós nos formamos, né? E o Machado de Assis, para o Roberto Schwartz, ele vai ser aquele que consegue apresentar isso de uma maneira brilhante. Não porque ele é evidente nas suas narrativas, olha, aqui existe uma dualidade, etc. Não, porque ele, na verdade, ele consegue sobrepor essas formas, misturá-las, né? Como num caldeirão se nós misturássemos vários ingredientes. E é a partir da percepção dessa mistura que o Machado vai mostrar, não de maneira evidente, mas de maneira indireta, como, né, o Brasil, assim como outros países do mundo, né, que têm experiências parecidas, como a Rússia e etc., ele revela aquilo que há de mais problemático, podemos dizer, na experiência burguesa. Por quê? Sobretudo porque a gente está falando de uma burguesia ancorada em um país subdesenvolvido, com escravidão, com sistemas econômicos que desfavorecem os pobres, né, e valorizam os senhores de engenho e assim por diante. Veja, séculos de exploração que não vão se resolver do dia para a noite, né, o Brasil era uma colônia, certo? E essa percepção machadiana, né, dessas experiências dúplices, desse Brasil que está entre o liberalismo e a escravidão, que no discurso busca ser engajado, mas que na prática não o é, né, ele vai revelar um contraponto com a nossa literatura anterior. Por quê? Porque a nossa literatura anterior, sendo, né, romântica, sendo, vamos dizer assim, preocupada com os ideais de pátria, etc., a do machado, ela vai ter mais os pés no chão, vamos dizer assim, e vai mostrar principalmente os entraves da formação desse nosso país, né? Então, é muito importante pensar que essas ideias fora do lugar, então, que o Robert Schwartz destaca, né, quer dizer, esse escopo, né, essa ideologia nova que vem ao Brasil e aqui encontra, né, uma diversidade e uma resistência das estruturas arcaicas, né, ela vai, de certa forma, fazer com que, por meio da ruptura, né, a gente consiga perceber o que está no entremeio das nossas relações, na penumbra. E o machado será um mestre nesse sentido. Eu acho que é legal, né, Ju, os exemplos que a gente trouxe, eles são bastante interessantes para revelar essa realidade, né, e para mostrar como essa teoria que a gente se pauta do Schwartz, ela é bastante visível na obra do machado, você concorda? Exatamente, Rodis. Bom, então vamos aos textos, né, vamos começar falando aqui do primeiro texto que a gente selecionou para esse episódio, que é Um Homem Célebre, que foi publicado pela primeira vez no jornal A Estação, e depois foi republicado como parte de um livro chamado Várias Histórias, no ano de 1896. Esse conto vai narrar um pouquinho aí a história de um compositor de música popular, chamado Pestana, que sonhava, na verdade, se tornar um grande produtor de música clássica, erudita. No entanto, mesmo ele tendo muito estudo, muita vontade, muita dedicação, quando ele senta para escrever uma música, acontecem duas coisas, ou ele acaba escrevendo uma cópia de uma música erudita que ele já tinha ouvido, ou, depois de um processo bastante efusivo, bastante alegre para ele, ele percebe que aquilo que ele escreveu, na verdade, não era uma música erudita, era uma pouca. E aí, esse processo vai se arrastando durante toda a vida dele e se torna um grande compositor de poucas, reconhecido publicamente. Mas ele percebe que não é isso que ele quer. Pouco tempo depois, ele começa aí a ter um relacionamento, ele se casa com uma moça, só que essa moça é bastante doente. E mesmo a morte dessa esposa dele, pouco tempo depois, mesmo essa morte não foi capaz aí de fazer ele escrever algo, senão poucas. Ele passou um ano após a morte dela, sentado escrevendo um requin para a esposa dele. Só que esse requin nunca saiu, não foi concluído. Ele passa um tempo aí, né, depois disso, sem escrever canções, e ele depois, já com muita dificuldade financeira, e aí ele se entrega, né, às poucas até a sua morte, que é o momento aí em que se encerra o nosso conto. Uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção nesse conto é nesse contraste que tem aí, né, entre cultura erudita, representada aqui pelas composições, pelas sonatas, pelos requins, e a cultura popular, representada pelas poucas, representada pelos machichis, representada aí também pelas quadrilhas, né, que eram festas bastante populares naquele período, e pensar um pouquinho como isso se mostra aqui nesse texto. A gente tem o Pestana, né, que é um compositor de poucas, que quer e quer porque quer escrever músicas eruditas, quer escrever óperas, quer escrever sonatas, e esse embate aí entre cultura erudita e cultura popular, o que mostraria um pouquinho aí dessa relação entre civilização, progresso e atraso, barbárie, dentro da visão do Pestana, obviamente, é algo que vai mover bastante esse aspecto crítico do Machado de Assis. Veja bem, o Pestana, ele tem o desejo de ascender, mesmo que artificialmente aí, a uma forma de arte mais elevada para os padrões do Pestana. Só que esse avanço, a gente precisa dizer aqui, é uma tentativa artificial, porque no final de tudo, aquilo que o nosso Pestana tem a oferecer, são somente as poucas, são somente as músicas populares. Ele não consegue trazer algo senão aquilo que é popular, e isso é bastante significativo para a gente entender a crítica que o Machado de Assis faz a essa relação entre progresso e atraso até dentro da sociedade, da cultura brasileira do seu período. Outra coisa que a gente precisa levar em consideração aqui é que o Machado de Assis tem um humor bastante ácido. Ele brinca bastante com os símbolos de cultura popular e cultura erudita, coloca eles até em delírio em determinado momento na cabeça do Pestana, e no final do conto, na morte aí do Pestana, ele vai trazer um pouquinho dessa brincadeira aí em relação ao contexto político da época. E o Pestana, ele vai ali com uma piada bastante jocosa, bastante ácida, refletir um pouquinho sobre esse período. Ele aí já com a saúde bastante debilitada, bastante fraca, é procurado aí pelo seu editor de poucas, que era o cara que lançava as músicas dele em composição escrita, lembrem-se, não havia gravação na época, para que fossem tocadas nas grandes festas por pianistas, por pessoas que tocassem piano na família, enfim. Ele é procurado por esse editor para que ele escreva uma pouca, pensando aí na ascensão dos conservadores ao poder. O que o Pestana faz? Diz ao seu editor o seguinte, ele diz, ó, então vamos fazer assim, eu te escrevo duas poucas, essa aqui é pra agora com os conservadores, a outra fica pra quando os liberais subirem novamente ao poder. Então vejam, há uma consciência de duplicidade dentro da obra de Machado de Assis, dentro desse conto Um Homem Célebre, que é bastante aí uma das marcas de um Brasil, que tem que lidar aí com as marcas da tentativa de um liberalismo às avessas, em contraposição à existência aí de um modelo social estravocrata. É bem interessante a gente pensar um pouquinho nesse sentido, né, Rodolfo? Legal, Ju, vamos a outro exemplo então. Outro texto, né, que nós selecionamos aqui pra nossa discussão é O Espelho, uma obra que foi publicada no livro Papéis Avulsos, de 1882, tá? E do que trata, né, este conto? Bem, quatro ou cinco cavalheiros, né, e aí o texto vai brincar com essa imprecisão do quatro ou cinco, né, eles estão discutindo sobre temas metafísicos num bairro elevado do Rio de Janeiro, né? E neste momento da discussão, eles começam a pensar sobre a alma humana. Como seria essa alma humana, essa compreensão? E aí o Jacobina, que é um homem de 45 anos, diz o seguinte, olha, pessoal, eu vou dar a minha percepção sobre o que é a alma, mas eu não quero que ninguém fale nada sobre isso. Quero que vocês escutem e retirem aí, extraiam aí a lição de vocês sem comentários, ok? E aí os participantes concordam com essa exigência. E ele diz o seguinte, ele diz, olha, nós, na realidade, nós temos duas almas. Duas almas, duplicidade brasileira, experiência dúplice, acho que tá bem visível aqui, né? E ele diz, uma alma é a alma interna, daquilo que nós somos na essência, vamos dizer assim, daquilo que nos constitui enquanto indivíduos, e uma alma externa, que pode ser até mesmo um botão de camisa, né? Quer dizer, aquilo que nos veste, que nos representa não só aos olhos dos outros, mas alimenta a nossa percepção sobre nós mesmos, né? E aí, pra ilustrar essa sua teoria, ele vai contar pros participantes do debate sobre a sua vida pregressa, né? Ele retorna aos 25 anos, quando ele se tornou Alferes da Guarda Nacional, né? Um cargo de destaque, inclusive, para um jovem, né? E a tia Marcolina, uma parente, ela diz o seguinte, olha, vem ao meu sítio que eu quero recebê-lo agora, né, como Alferes. E ele vai ao sítio, o sítio é um sítio bastante ancorado nas tradições escravocratas, né? Com a presença de escravos e outros agregados ali que compõem o cenário. E a tia lhe oferta um espelho, que era um espelho da época do Império, em que ele poderia se observar na magnitude agora do seu novo cargo, né? Bem, em determinado momento da narrativa, a tia decide partir em uma viagem, né? E aí outros grupos da casa ali acabam também aderindo a viagens e assim por diante. Quem sobrou foram os escravos, que elogiavam muito Jacobina. Só que ele, ingenuamente, sem perceber, né, reconhece aos poucos que esses elogios, na verdade, eram uma tentativa de amaciá-lo para que os escravos pudessem fugir, né? Um fato que acontece na narrativa. Eles fogem e aí o Jacobina, ele se vê sozinho no sítio. Neste momento que ele se vê sozinho, despido de olhares externos, ele se olha no espelho e não se encontra. Ele começa a se perder na solidão, inclusive porque a alma interna dele não consegue se identificar com aquela realidade, né? Ela se vê desnuda daquela realidade que o cercava, das condições escravocratas, né? Dos sistemas de favores, né? Daquilo que lhe era dado pelo cargo que ele conseguiu. E aí, para passar o resto dos dias de solidão ali no sítio, enquanto ninguém retornava, ele decide, todos os dias, vestir a roupa de Alferes, sentar diante do espelho e apreciar a sua alma externa. Veja, o Jacobina, ele vai, então, defender a tese de que nós não nos completamos, não somos completos somente por aquilo que nos forma, mas também por aquilo que nós apresentamos ou que nós acreditamos que somos aos olhos dos outros e até mesmo aos nossos diante de um espelho, né? Olha só que interessante, né? Todas essas relações da sociedade brasileira, do sistema de favores, da escravidão, da ideia do liberalismo, do indivíduo complexo e livre, né? Todas elas entram em conflito em meio a essa questão do que é ser humano, né? Do que é a existência. E aí, quando todos estão absortos, né? Quando todos estão deslumbrados com a história, o nosso narrador diz que o contador de histórias já havia descido as escadas, né? Quer dizer, até nós, leitores, acompanhando essa história, nós chegamos ao limiar do que é ser brasileiro, por assim dizer, né? De como essa experiência dúplice, ela está nos formando, né? Seja o que nós somos, né? Os nossos origens ou aquilo que nós aceitamos como transformação dentro desses processos, ora escravocratas, ora liberais, ora favoráveis, ora desfavoráveis, né? E assim por diante. Um conto, inclusive, que foi muito exigido e ainda o é em vestibulares ao longo do país, porque ele é bastante exemplar para essa caracterização da duplicidade brasileira inserida na obra do Machado. E aí, Ju, podemos agora falar, então, da causa secreta para fechar? O que você acha? Bom, amigo, nosso terceiro conto de hoje, ele é bastante significativo para a gente entender como é que esse processo acontece nas obras de Machado de Assis, porque a gente vai ter nele uma demonstração bem forte, bem marcada de como é que esse contexto brasileiro, ele acaba gerando um movimento mais crítico, mais violento em relação à convivência, ao próprio convívio humano. É, uma profundidade, né? Quer dizer, além da superfície, não é isso? Exato. A gente está falando de A Causa Secreta. O conto A Causa Secreta, ele também foi publicado no livro Várias Histórias, publicado em 1896, como eu falei anteriormente. Bom, vamos pegar primeiro a primeira cena do nosso conto. Que é bem legal, né? Exato. Ele começa no meio da ação. A gente tem ali Garcia, um médico recém-formado, Fortunato, um homem bastante misterioso, e a Maria Luísa, que é a esposa de Fortunato. E os três se encontram numa cena que, para bom leitor, é um prato cheio para nossa torta de limão. Eles estão numa cena ali bem desconfortante, bem desconfortável entre eles e para nós, leitores. E aí, depois da apresentação dessa cena, a gente tem aí uma volta à história do nosso narrador. O narrador vai contar primeiro um caso bastante interessante. O Garcia, ele já trabalhava num centro clínico, ele acompanha o momento em que o Fortunato, esse homem bem misterioso, ele salva a vida de um homem chamado Gouveia, e esse Gouveia vai parar ali no hospital. Até aí tudo bem, né, amigo? Parece que ele é um homem ótimo, excelente, né? Um bom cidadão que está ajudando as pessoas, né? É, um homem de bem, sabe? Muito caridoso com as pessoas ao redor dele. Bom, esse homem, o Gouveia, né? Depois de sair do hospital, ele vai buscar ter um exercício de gratidão com o Fortunato, fazer uma visita, um agrado, algo ali positivo para o Fortunato. É uma surpresa bastante chocante, né, para o nosso querido Gouveia, quando ele, ao fazer essa visita ao Fortunato, percebe que ele não é uma pessoa lá muito bacana, não é muito das boas. Ele recebe uma resposta bastante fria, seca e, por vezes, até irônica do Fortunato. Ele começa a fazer uma piada sobre o estado de saúde do Gouveia, que foi salvo por ele. Só acaba deixando o Garcia bastante atento por um tempo, mas depois eles perdem um laço, e aí bastante tempo se passa. Bom, passado o tempo, ele encontra com o Fortunato em uma situação, e eles desenvolvem ali uma familiaridade, né? Durante um almoço, após uma brincadeira do Garcia, ele e o Fortunato resolvem abrir uma clínica médica, né? O interesse do Fortunato pelas pessoas doentes causa bastante espanto no Garcia, porque ele pensa, poxa, um homem tão seco, tão rígido quanto aquele, é um dos caras mais interessados em curar doentes que eu já vi. Bom, aí a gente chega a uma cena bastante interessante. É sabido porque Maria Luísa diz que o Fortunato passa alguns dias mexendo com animais, fazendo experimentos, abrindo, descercando os animais em casa. Ela, que não se sente ali muito confortável com isso, pede para o Garcia. Ou chega no meu marido e diz assim para ele, ó, sua mulher não gosta muito do que você está fazendo em casa, então se você puder parar com isso, ou levar para outro lugar, esses experimentos com animais, ela agradeceria muito. Paralelamente a isso, pouco tempo depois, a gente percebe que Garcia e Maria Luísa não é algo muito bem recíproco, mas o Garcia, ele tem um certo interesse, que ele vai começando a criar um interesse amoroso por aquela mulher. Eis que a gente chega na cena que é a mais importante aí. Ah, amigo, posso contar essa cena? Vai, por favor, só porque... Eu acho ela incrível, posso falar dela? Ah, tá bom. Eu vou te dar essa colher de chá, dela você pode falar, viu? Ok, então. Então estamos nós ali no convívio entre os três, né? E de repente, o grande acontecimento que deixou todos em choque, ele acontece na narrativa, né? O Fortunato estava fazendo o quê? Experimentos com animais mais uma vez. E o que ele aprontou dessa vez, que horrorizou a Maria Luísa, e logo em seguida o Garcia, né? Ele estava torturando um rato. Ele colocava o rato no fogo, cortava as patas do rato, ele girava a direção em que ele colocaria o rato no fogo, colocava outra parte do corpo. E essa tortura, ela vem sendo descrita pelo Machado brilhantemente, né? Nos mínimos detalhes, o que horroriza também o leitor diante daquele acontecimento, né? Bem, aí então, passamos a cena em que os três estão chocados. A partir desse dia, a Maria Luísa, que já era frágil, já não tinha uma saúde muito boa, né, amigo? Ela acabou adoecendo, adoecendo e cada vez piorando, né? Nesse seu estado clínico. E o Fortunato, né? Ele parecia se alimentar dessa dor dela. O Garcia, por outro lado, né, Ju? Como você bem disse, ele estava se apaixonando cada vez mais pela mulher do amigo, pela Maria Luísa, apesar de saber que seria impossível estar com ela, né? E aí, um determinado dia, a Maria Luísa, ela padece, né? Ela morre, ela não aguenta. E, na calada da noite, né, enquanto o corpo está sendo velado e não havia ninguém no local, Garcia se aproxima, beija Maria Luísa no rosto, né? Se aproxima dela, se inclina pra beijar esse cadáver. Mas aí, em um determinado momento, ele não consegue mais e começa a chorar e chorar e sentir aquela dor, né? Porque é o amor interrompido duplamente, né? Um amor que não pôde acontecer em vida e agora em morte, muito menos, né? E aí, quem está à porta vendo tudo isso? Fortunato. E ele está se deliciando absurdamente com essa cena. Enquanto ele olha praquilo, né, amigo? Olha que cara legal, né? Ele está tendo, assim, a explosão moral, o prazer que ele mais desejava ter, né? Então, este é o final do conto. Fortunato, feliz de ver aquele sofrimento ali em cena. Amigo, dá pra tirar muita coisa disso, né? Inclusive do próprio título, porque a causa secreta, né? O próprio título, ele já traz um ar de mistério, não acha? Antes, uma observação. Acho que é bem interessante o Machado de Assis, que é um autor que criou um romance escrito por um morto. Ele queria a primeira furada de olho póstuma, né? É verdade. É, uma furada de olho às avessas, né? Porque quem sofre é o fura-olho e não o que está sofrendo. Enfim, né? Meio confuso, mas deu pra entender. Bom, tem duas linhas teóricas teóricas bem definidas, mas ali sim com algumas contradições. Em especial, uma delas é muito contraditória. Verdade. Se a gente for parar pra pensar no que se diz a respeito desse conto. Bom, é uma linha teórica que pensa a causa secreta e que pensa esse período histórico como sendo um reflexo ali da crueldade humana. O que, se a gente for parar pra pensar, é um pouco problemático. Obviamente, a gente pode pensar, né? Porque há aqui muita crueldade. Não, quando a gente está falando de crueldade humana, a gente está expondo um valor que é um tanto solto na história. É verdade. Crueldade humana em relação ao quê? Em relação a quem? Quais são as forças motrizes da sociedade que geram essa crueldade? Essa crueldade sai de onde? Ela vai pra onde? Então, quando a gente pensa em uma linha teórica que defende que esse texto é uma demonstração de crueldade humana, o que não deixa de ser verdade, né? A gente tem que levar em consideração que essa crueldade humana ela está a serviço de algo social, mas concreto e de algo que, obviamente, veio a construir a nossa experiência, que ela é dúplice, né? E acho que a gente tem que falar um pouco sobre isso, né, Rods? É verdade, amigo. Até porque, né, é muito legal a sua percepção de que falar sobre a crueldade humana é muito pouco, né? Quer dizer, veja, o conto se chama causa secreta, ou seja, algo secreto, algo oculto, provoca aquilo, né? A crueldade, ela não é segredo no texto, né? Quer dizer, a gente acompanha o Fortunato se deliciando com a dor do outro, né? Ele tem um comportamento bastante sádico, né, amigo? E isso não é fortuito, né? A gente sabe muito bem que a gente tá falando de uma sociedade o quê, amigo? Escravocrata. Escravocrata, patriarcal, uma sociedade que tá acostumada com castigos físicos, com castigos psicológicos, uma sociedade que aceita e legitima essas formas de comportamento. Essa, sim, me parece a causa secreta, né, amigo? Quer dizer, eu acho que é bastante exemplar isso do que a gente tá propondo aqui, né, de uma leitura do Machado, desse mestre da literatura capaz de mostrar que no fundo dessa superfície, né, dessa aparência que a gente percebe nas relações, existe uma dualidade, né, uma construção ancorada nesses movimentos históricos do que a gente tá tratando, né? Quer dizer, o Machado, ele consegue misturar essas formas, ele consegue condensar elas, como eu disse anteriormente, justamente pra fazer com que a gente, nós leitores, possamos refletir, né, a partir dessas experiências. Ele não vira, não é um escritor que narra e entrega de pronto, de imediato que tá colocado ali, mas é justamente nos detalhes, nas nuances, nas convivências, né, como essas relações se implicam, como elas se entremeiam, né, que a gente percebe essas coisas. Perfeito, amigo. Eu acho que é bem interessante a gente pensar no Machado de Assis nesse contexto e pensar um pouquinho também como é que o Machado de Assis ter pensado essas relações que são humanas, sim, obviamente, mas que são sociais. A gente pode pensar um pouquinho em como o Machado de Assis, ele é bastante interessante enquanto uma espécie de guia, de sol, né, da literatura brasileira. A gente tem que pensar que é com o Machado que a gente tem um pioneirismo, né, ele cria aí uma forma muito brasileira pra narrar as nossas experiências, experiências principalmente cidadinas, no caso da formação de um Brasil moderno, na formação de um Brasil enquanto uma nação independente, muito fora daquele molde romântico do qual a gente acabou de sair. Se a gente for levar em consideração que a gente tá falando de romantismo poucos anos antes disso e a gente tem no romantismo essa criação de um mundo quase que idílico, né, em que o Brasil é criado por heróis fortes que representam as classes sociais, os grupos e artigos raciais que formaram o nosso país, aqui em Machado a gente vai ter uma forma de ver a realidade muito diferente, porque ele não vai deixar de fora os nossos problemas, as nossas crueldades, as nossas mazelas sociais na hora de levantar uma instrução sobre o que é o Brasil, o que é esse Brasil moderno que tá surgindo e nisso o Machado ele é muito especial. É especial também uma espécie de herança, de legado que ele deixa para a literatura brasileira através desse ponto de vista, porque é através desse pensamento de Machado entre o progresso e o atraso que a gente vai ter ali uma ideia muito importante para o modernismo brasileiro. Com o modernismo de 30, a gente vai perceber que eles veem essa duplicidade como um demonstrativo de problema, porque a gente não consegue ter uma realidade onde o progresso é atingido sem que esses atrasos, sem que esses problemas sociais, essas mazelas gravíssimas, sem que todos esses problemas fossem de fato resolvidos. Então a gente tem no Machado de Assis uma literatura muito atenta à realidade e que não vai massagear essa realidade, duplice, uma sociedade que atinge em alguns momentos a hipocrisia na maneira de lidar com esses problemas sociais. Muito bem, amigo. Encerramento brilhante, não tenho nem o que acrescentar. Queridos amigos ouvintes, obrigado pela participação de vocês mais uma vez, esperamos que vocês tenham gostado do episódio e retornamos mês que vem novamente no dia 20 para mais uma discussão. Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima. Tchau, tchau.